Partiu Leandro, começa a decisão dos pênaltis, caminhou, bateu e fez! Partiu artilheiro Eduardo, pé canhoto, bateu Bruno! Defende o goleiro da ponte preta, Eduardo perde. Partiu Josimar, pé direito, gol! Partiu pra bola o Souza, pé direito, bateu e fez! Gol do São Caetano! Partiu o Rômulo, pra bola pé direito, gol! Partiu o Erandir, bateu no travessão! Perde o Erandir! Partiu o Guilherme, se fizer a ponte na final do torneio interior, partiu o Guilherme, bateu! Gol! É de Guilherme, é da ponte preta, finalista do torneio do interior 2011, a final terá oeste ponte preta.